e é bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal galera tá aí o gringo a gente não foi embora né Gringo verdade mas será que a vida ficar aqui duas horas esperando a mano a gente tem que fazer de tudo né tem que dar o nosso sonho da nossa vida não tem que ficar mano é rapaziada ficar duas horas aqui porque gente porque o bicho tomou o sonífero cinco vezes mais e não tá esperando a reação dele a gente entrar de volta a gente tá aqui pertinho já só espera um pouquinho a gente vai entrar e vamos ver se vai encontrar ele mano tomara que ele dorme se ele não consegue pegar e levar para delegacia nós vai levar ele para delegacia gente não vai levar e vai funcionar porque não usou cinco vezes a dose que derruba até um elefante agora vamos aguardar cinco umas duas horas e pouco mas vamos ficar ali escondido ali ó gente chegamos vamos ligeiro esse bicho pode estar dormindo mano vamos devagarzinho vamos ver o veneno ou coisas pode ter feito o efeito isso você não vai descobrir agora tá escurecendo vamos sair daqui antes que escureça hein aqui é perigoso ó e aí eu conferei tudo o botão no pé que isso aí foi de boi não entendeu que eu atirei tudo e não cai não mas calma calma pra fazer o efeito demora horas também vem na frente da cara vem na frente vai vai vamos ligeiro mais sem giro possível vai que eu vou fazer nas costas qualquer movimento brusco eu tô ligeiro vai aqui ó gringo gringo ele comeu ele comeu a isca não tá aqui mas nem a sacola mais com a carne ele comeu tudo e comeu tudo mano não tem nem a sacolinha nada e se tem a escola de algum cantinho aqui ó tá aqui ó ele arrastou aqui ó ó eu acho que ele dorme aqui tá em cima da caixa d'água na caixa d'água na caixa d'água na caixa d'água se tiver em cima não deixar nada escapar vamos morrer tudo a gente deixou a tampa aberta tá limpo 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 aqui tá limpo aqui tá limpo aqui não tá e segura a lanterna aí e aí ó 3 2 1 descer vou descer e aí e aí ó eu vou fazer o seguinte festa de casa fecha a casa para ele ficar preso lá fora, vamos ver, se ele dormir ele vai dormir no frio, tá frio, tá fechado aqui já, pera aí, calma, calma, tranquei, pera aí, oi, sabemos quem está dentro da casa, se alguma porta abrir, significa que ele entrou, vamos lá, fica ligeiro, por enquanto nada, vamos mudar tudo aqui, tá escurecendo mano, vamos acabar um pouquinho só, liga a lanterna, liga a lanterna, vai escurecer, é uma melhora mais a imagem, detalhe mano, se não achar alguma coisa no chão, o homem é um pouco mais a isca, tá escuro todo mano, e aí e aí e aí e aí e aí tá limpo tá limpo aqui não colocou a isca mano o gringo se esse bicho não se ele não tiver caçando opa em cima da árvore tá de boa se ele não tiver em cima da árvore onde pode evitar a carne é só que ele comeu o resto da carne ele comeu o resto da carne já era então onde ele tá tá escurecendo mano ali não pera aí mas deixa eu pensar melhor você tomou bagulha como ele tiver caçando e pode dormir em qualquer lugar que pode deixar ele parar então e aí é sonífero tá fechado aqui tá limpa tá limpo Então fala o seguinte, aqui tem plantação, se ele estiver caçando algum canto, se ele dormiu do nada, deve estar caído em algum lugar desses matos aí, ó. Cadê esse bicho, velho? É a banha de cima, vamos olhar essa banha de baixo. Mano, é muito grande aqui, mano. Vai ter que voltar amanhã atrás desse bicho, pra ver se não é conseguiu. Tem que voltar com a equipe, irmão, só o Magu não vai dar conta não, rapaz. Olha o tom de pegada aqui. Tá achando que não vai dar conta desse bicho aí? Olha lá a fazenda lá, ó. Pena aquela árvore, tem uma fazenda atrás dela. É lá que foi atacar os boi. É porque agora não é perigoso, mano. Só estamos com uma faca, com uma arma, e esse bicho é difícil de me dar. Agora a gente comeu toda aquela carne lá, mano. Ele pode estar caído em qualquer canto aqui. Isso é verdade. Pô, tem a caixa ali, ó. A caixa ali, a mãe foi... Espera aí. Vamos lá na caixa. É, tá ficando de noite, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Coisa vermelha aqui. Esse bicho é bem esperto, mano. Ele pode estar fazendo o bicho inteiro aqui, ó. O que é? Tá nessa direção, ó. Passou, olha lá. Os pingos. É verdade, é o arrasto aqui, ó. Ah, ele fugiu pro mato. Acho que ele foi caçar. Não é, Adaline. Mas como eu vou atravessar esse milho, fi? Como eu não vou atravessar esse milho? Aqui, ó. Olha lá, assim, ó. É. Você vai bater aonde, isso aqui? Caralho, né? Ah! Dormiu. Eu falei. Agora sim, mano. Ele dormiu pra cá, ó. Calma. Ele dormiu. Olha lá. Ele tá se mexendo dormindo, tá vendo? Respirando. Ele tá se mexendo dormindo, tá vendo? Respirando. Não, ele dormiu de perto, velho. Vai cuidar de você ver da última vez, velho. Ó, pica, vira essa arma aí, velho. Eu vou fazer o seguinte. Tentar acordar ele pra ver se ele tá dormindo mesmo. Pera aí. Eu acho que dessa vez ele foi, ó. Xiu. Tudo a cai. Xiu. Pera, vamos acordar. Tô tentando acordar pra ver se ele vai acordar mesmo, entendeu? Não, pera aí, filho. Não, pera aí, filho. Não, não é cavalo não pra você ficar chato. Olha lá, mano, esse bicho nojento. Tô tentando acordar ele, bicho. Vai acordar, bicho. Pera. Você acordar o bicho, né? Não é que você chama cavalo. Não acorda. Ele comeu tudo, filho. Falei que ele comeu tudo, olha lá. Comeu tudo a cair na lavoura, filho. Não vou nem falar a palavra que eu não ouviu aqui. Caramba. Xiu. Vamos chover. Pera aí. Pera aí. Tá duro, filho. Tem pele grossa. Tem pele grossa. Pera. 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 E aí a guarda E aí não acorda e eu não acorde jeito não o jeito é o que mano e dormiu dormiu lá dormiu então Acabou mano não colo nada eu pego o carro trago o carro aqui mas tem que ficar olhando ele aqui O pai você vai suportar isso aqui mano Tem que ficar olhando aqui eu pego o carro trago aqui bota no... Será que você quer ficar aqui mesmo? Vamos arrastar aqui melhor? Arrastar ele puxando o carro Vamos Mas tem que ir bem primeiro se ele tá respirando não vai que ele tá vivo Não vivo tá filho, é sonífero a fazer ele dormir Vou mais de pertinho Vou cheiro pelo braço Qualquer coisa aqui eu garanto aqui Vou bem mais de pertinho Pera aí Vou mirar nos olhos dele, pera aí Pera viado Ele não acorda velho, ele não acorda ó Tô jogando nos olhos dele a luz ó Vamos arrastar mano O bicho feio Pera mesmo quando você tá gelado Mas ele morreu tá afetando aqui com esse portanto solito Ele morreu mesmo Mano ele tá respirando velho Tá gelado? Não gelado não, mas tá quente Mas ele tá respirando ó Vamos arrastar a perna dele Vamos arrastar ele aqui ó Vamos levar pro carro Vai 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 machucou eu viado, vem sai ai viado machucou, arrasgou, ai mudou minha pena viado aqui ta vendo, não vai aqui, ta vendo não isso ai mano, vamos pro hospital ai carai, vou ter que jogar algo com o viado fica esperto, ele não dormiu viado vamos embora mano, nossa que bicho é esse ai 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 vai vamos cair fora daqui gente ai ai ai, cadê ele ele correu pro milharal 3, 2, 1 gente rapaziada sai mano mano, sai tudo com uma dor na perna, to dirigindo aqui é louco mano Nossa criatura complicada vocês viram galera mano a gente trouxe em sonífero galera sonífero quem sabe o que é isso é um negócio que faz o bicho dormir mas eu trouxe eu coloquei cinco doses para multiplicar para dormir mesmo e na demorou duas horas para voltar né gringo duas horas encontrou bicho dormindo dormindo eu pensei que ele tava ele tava daquele jeito morto você viu eu joguei joguei um monte de coisa cutuquei ele não acordou aí eu vou falar você se essa mordida for contagiosa perigoso tá para você vir até óbito isso aí é coisa séria galera rasgou gente aqui não dá para ver que tá meio escurecendo gente ó tá escurecendo a gente não vai ficar mais a noite lá porque é perigoso olha que a feriu aqui ó a gente tá indo para o hospital agora rasgou eu vou no ir para o hospital gente para tá ardendo um pouco só um pouco mas tá ardendo eu não sei que bicho que é esse negócio aí é um porco eu vou chegar no hospital falar é um porco mordeu minha perna vou ter que falar isso ó eu vou falar um baguncinho a gente vai ter que retornar aqui ah só com equipe agora é mano só com a equipe só nós não tá dando conta porque o bicho parece que tem parte por volta é galera eu gringo tentou não deu mas deu nosso só ali quase mas quase conseguimos mas deu nosso sangue rapaziada não é falando que nós somos medrosos nada não nosso sangue só que em dois nós não conseguimos é gente não vai montar um ou chamar a galera aí para vir nós quatro quatro homens bem armado e nós tenta fazer uma armadilha mais fácil de pegar porque nós tá pensando gente em dar veneno quanto mais gente melhor também não dá veneno para o bicho vai matar e se for um ser humano mano que pode ter cura isso que é o foda gente galera deixa no comentário deixa no comentário gente dá ideia dá ideia ajuda a gente é deixa uma armadilha escreve aí que tipo de armadilha que ainda vai fazer para capturar esse bicho deixa um comentário vou tá lendo o comentário dando amei deixa um comentário aí eu tenho uma ideia de uma armadilha é foda aqui tá quatro rapaz rapaz quem chamar os meninos porque esse bicho tá perigoso gente tem que parar esse bicho porque tá atacando os gatos do pessoal pessoas que passam na estrada por perto se a pessoa começa a passar um dano na estrada aí você tem noção aquele cara que passou lá aquele motorista do trator ele falou que esse lugar aqui daqui uns tempos vai ficar tá tipo abandonado que nem cidade chacra fantasma porque todo mundo tá mudando aqui cara todo mundo com medo tá vendo o porquê que a gente tem que tá até hoje aqui faz mais de quatro meses que estamos vindo aqui tentar resolver mas tá difícil ó e ele falou para mim que já tem oito família que mudou daqui do local mano negócio tá sério rapaziada tá sério mano então foi o seguinte gente a gente vai pegar a estrada que agora galera vamos pegar a estrada a gente vai voltar a gente vai voltar a gente vai voltar voltar logo mano tá tudo ardendo tá ardendo muito e aí 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 Obrigado.